Tem diferença de tocar, de tocar... A gente se fodeu todo. A gente se fodeu todo e, assim, o ruim... Vou até contar uma história aqui. Você que gosta. Cara, o Augusto, lá de Recife... A Sione. É. Era meu parceiro e do Maurizinho. Certo? Todos os problemas... Tu tá ligado o que acontecia? Ele vinha falar comigo com o Maurizinho. Que era, tipo, pra... Resolver. Resolver ele em alguma coisa. O Xande operou a garganta. E era o show do Revela sozinho lá em Recife, né? Não, era a gente o exalta. A gente com mais um? A gente o exalta no Clube Português. Então. Como é que a gente ia? O Xande não tinha como ir. O Xande não conseguiu se recuperar a tempo. Era pra ter conseguido, mas não conseguiu. Ele veio aqui no Rio de Janeiro. Ficou esperando... O Bernardo era o nosso empresário. Ficou na recepção esperando o Bernardo. Até o Bernardo atender ele. No escritório, Bernardo. Pediu, pelo amor de Deus, pra gente ir no show sem o Xande. Pra não prejudicar ele lá em Recife. Se eu não me engano, a FED já tinha vendido mais de 8 mil ingressos e tal. A FED tá explodida. Nós fomos sem o Xande. Levamos o código, que era do Alusson. Entramos no palco. Ficamos três músicas com a luz apagada. Aí, depois de três meses, acendeu a luz. O Maurício não foi e falou o que estava acontecendo. Então, assim... Caralho. O que a gente fez pelo cara... Ninguém faz. Poderiam ter se queimado, né? Ninguém faz. Não, você dá luz proposital. A gente ficou com a luz apagada. Como é que a gente já tá no palco sem o Xande? Sem o Xande. Sem a luz apagada. Três músicas, eu acho, né? A luz apagada. Aí, depois, cantamos... A gente estourado, só porrada. Depois, show normal. Depois, show normal. A galera aceitou. Só palavra. Falou tudo certo. Então, assim... Poderia dar um rebuliço. Aí, hoje, tu vê a situação do... Cara, é audacioso também. Ele pedir pro grupo isso e o cantor. Pô, então, irmão. Mas é isso que eu tô falando. E hoje, tu vê o cara de uma forma... É... O cara ficou com raiva da gente porque a gente fez um show lá com o Matuto. Porque a gente precisava do dinheiro. Certo? E ele já não tava levando a gente mais lá. E depois da saída do Xande, tá? Depois da saída do Xande. Aí, fizemos um show lá com o Matuto. Ele ficou com raiva da gente com raiva. Esquecer a gente. E, tipo assim, mano... É hoje. É... Eu sempre falei isso. Existe a diferença. Você não dá mais resultado, mas eu continuo sendo teu amigo. Não, não dá pra te contratar, filho. Não dá resultado, eu não vou levar. Se eu puder, aqui, te adianta alguma coisa. Mas a nossa coletividade ali, mano, ela não muda, pô. Então, hoje que eu vejo aí todo mundo falando mal dele, porque o Matuto fala mal dele. Por trás? Por trás. Na frente de Deus. É. Tá entendendo? Aí, a gente fala, caralho, mas como é que o cara pôde mudar dessa forma? Entendi. E o que eu tô falando aqui é pura verdade. Não tô contando história. Fora as outras vezes que ele foi lá. A gente ia mudar de contratante, ele foi lá pra não mudar. Vocês ficaram sabendo que ele ficou chateado com vocês por causa disso. Irmão, ficar sabendo, ficar chateado com a gente sem o Xande era mole, pô. Eu queria ver com o Xande ele ficar chateado. Caralho, mano. Ali a gente não tinha mais o Xande, pô. Então, era fácil ficar chateado, pô. Quando a gente fez 800 mil de porta lá num 360, ele não tava chateado. É, pô. Ele foi o primeiro a fazer o show de 360, pô. Mas isso foi geral também? Você acha que foi um caso pontual? Os contratantes em si. Então, falando do Augusto, porque o Augusto a gente tinha uma coletividade. O Xande não dava mole pro Augusto, o Xande falava as paradas na cara do Augusto. O Augusto vinha aqui em 1 a 2 pra dar um papo no Xande. Pra fazer os eventos dele. Pra fazer uma parada, não sei. Sempre. Sempre. A gente ia pro desenrolo com o Xande, convencia o Xande a lá fazer. Eu e o Mauro falavam pro Augusto lá. Ele falavam assim, ué, mas... Caralho. Você sempre vem falar com a gente. Então, por que quando a gente foi fazer o show com o Matuto... Não vem falar com a gente. Porque você não gostou, porque você não vem falar com a gente. Mas aí não tinha mais o Xande, pô. Aí não precisava mais. Aí não precisava mais falar, irmão. O que a gente falou pra ele é o Augusto. O que a gente viveu junto, ninguém vai viver não, pô. Porque a gente viveu lá de trás contigo. Não, e tipo assim, lá de trás, pô. E num momento que a gente precisava do dinheiro. É. Porque quando o Xande... Não, não é questão de apertar. Quando o Xande saiu, veio uma enxurrada de dívida. Tu acha que quanto custava... Trabalhista e tal. Tu acha que quanto custava manter uma máquina... Uma máquina... Uma máquina que tinha três palcos num depósito, caminhão... Tudo... Três palcos, caminhão. Tudo nosso. Tu acha que custava quanto pra manter? E pra desfazer essa máquina, quanto custava? Mais operacional também. Então a gente precisava do dinheiro. A gente já não tava fazendo mais pelo trabalho. A gente tava fazendo pra sanar dívida pra gente continuar trabalhando com revelação. Porque qualquer um... Qualquer um que sentasse pra fazer conta... Tinha parado? Qualquer um que sentasse... É isso que eu queria saber. Qualquer um... Qualquer um que sentasse pra fazer a matemática do Revelação... Ficasse a planilha do Revelação, quando o Xande saiu, pra fazer a matemática do Revelação, ia falar assim, a melhor é a brifalência. Qualquer um. Nós estamos falando de... Não vou falar valores, mas... muito dinheiro por mês de capital bruto. E você cair esse capital bruto pra... 20%. Aí como é que você mantém essa máquina? Que você tem que dispensar pessoas, pessoas ficando puto contigo, porque você tá dispensando a pessoa do trabalho. Não é porque você... Não é porque você quer. É porque você precisa. Você tem que enxugar a conta. Pô, teve uma época que a gente pagava 80 ou 90 mil por mês. Por mês. De direitos? É. Porque a gente sempre pagou todo mundo. A gente sempre fez o acordo, né? Só um pela saca aí que foi safado com a gente. Isso que vocês estão falando só pra galera entender. Isso aí foi quando o Xande saiu, teve uma galera que teve que... Vocês mandaram embora a gente. A gente tinha dispensado. Não. E aí... E aí vocês tiveram que pagar os direitos. Chegou durante um tempo e vai cruzar os dois anos. Se eles não colocassem na justiça, eles perdiam o direito deles. Aí eles botavam na justiça. Mas eles faziam um acordo na moral. A gente não tá nem falando mal deles, não. Chegava ali e fazia o acordo. Só que fazia o acordo e a gente não tinha pra pagar. Mas a gente não tinha pra pagar, pô. Eu faço um acordo contigo, mas eu não tenho pra pagar. Caralho. Então, isso confere muito em vocês, né? Não, os caras é pra justiça. Ah, tá. Come, come, come. Aí na justiça tu tem que pagar, você entende? Não, eu entendi agora. Eu pensei que foi palavrado aí. Por isso que eu tô falando pra você que várias pessoas que a gente conversava sobre a conta, falavam assim, é melhor abrir falência, é melhor acabar. E a gente falava, mas a gente vive disso, vamos manter a empresa. A gente vai resolvendo da maneira que dá. Da maneira que der, nós vamos resolvendo. Em qualquer lugar do mundo, sem regulação, vocês não iam ser regulação? A gente já tem que parar de tocar. Ou o projeto novo. É, não, é. O bagulho é doido. O bagulho é doido. Então, assim, então quando você fala assim, vocês, em algum momento, vocês desistiram nunca. A gente falava, não, sempre vai dar um jeito. Vambora. Sempre vai dar um jeito. Aí vai a justiça. Só que você... Penhora isso, penhora aquilo. A gente junta o dinheiro aqui, vai lá, paga. Resolve aqui. Aí, pum, já resolveu. Aí quando pimba... Trava a conta. Aí pimba, aí liga o Xande. Caralho, pegaram o dinheiro da minha conta aqui. É, desse jeito. É, bagulho doido. Ó, pô, a justiça pegou um dinheiro da minha conta aqui. Calma aí, Xande. Segura tua onda aí que vai o dinheiro. Aí vai o dinheiro do Xande. Paga o dinheiro do Xande. Do Arthur também. Pá, Arthur, pimba, loja dele, pim, tum. Que isso? Tomaram a Kombi do Arthur. Aí o Arthur, esconde a Kombi. Esconde a Kombi. Aí vai lá, paga o Arthur, paga o cara, tira da justiça. E assim a gente ficou vivendo. Já vão oito anos, né? Sem ajuda de ninguém. Sem ajuda de ninguém. Já vão oito anos. Nem o pescau. É. E a gente foi pulando o foguete. Isso é poda, mano. E a gente foi pulando o foguete. Por quê? Tá maluco. Porque a gente sempre acreditou na marca. Não tô bolado aqui pra informação. A gente sempre acreditou na marca revelação. A marca era muito forte. Um cara que fechou o cliente foi o Márcio Paiva. O Márcio Paiva ficou ali. O Márcio Paiva ficou ali. Fazendo essas contas. É. O Márcio Paiva ficou louco com essas contas. Mas a gente tinha que fazer essas contas. Então o Márcio Paiva ficou ali. Nós ficamos no Márcio quatro anos. Fechou forte. Mas grosseiramente, pode dizer que se for abandonado pra quase todo mundo. Sim. Só ficou o Márcio. Só ficou... Ó, tem três pessoas que ficaram. O Márcio, a nossa advogada, Karina Ardito, lá de São Paulo. Karina. Karina. E a nossa contadora. Michelle. É. Esses três ficaram com a gente. A Karina... A Karina a gente deve até hoje. Ficou sem receber quatro anos. Cinco anos. A Karina a gente ficou devendo um monte de dinheirão. A Karina ficou sem receber cinco anos. É. A Karina ficou fechada. A gente devendo ela um monte de dinheirão. Ela vinha pra resolver bomba nossa. No Rio de Janeiro, ela mesmo pagava passagem aérea dela, pagava tudo, ia e voltava. E ela falava, só vou anotar aqui e depois resolvo. A Karina ficou com a gente. Parceira, parceira. Tá até hoje. São anjos. O Márcio Paiva e a Michelle. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.